Boa tarde para você ligado no programa Batendo de Frente aqui na TV diariamente. A gente vai falar de um problema que a gente sempre costuma mostrar nos locais mais distantes aqui do centro da cidade, nas comunidades mais carentes. A questão do esgoto. Nas imagens que vocês estão vendo agora, o esgoto correndo a céu aberto bem no centro da cidade de Nazaré da Mata. O começo do esgoto é onde vocês estão vendo nas imagens em frente à Igreja Batista, próximo à Secretaria de Obras aqui do município. O esgoto desce pelas principais ruas da cidade e começa a impulsar, causando mais problemas e odores por onde ele passa.